Quem transitava pela Avenida Brasil testemunhou a cena de uma capela destruída e um caixão exposto, contendo o corpo do seu Jocil Procópio, pai do Reni. Reni relatou que já tinha alertado a Prefeitura sobre o risco de desabamento no local. A gente já tinha procurado a Prefeitura por várias vezes, inclusive esse pedido feito aqui já é um pedido de que tem mais de quatro anos. Ainda era o outro prefeito anterior, quando nós começamos a apontar esse problema que já estava acontecendo aqui no cemitério. A capela da família do seu Reni não foi a única afetada. A capela da família da Aline também estava em iminência de desabar. Aline e sua família já haviam alertado a Prefeitura sobre o perigo do desabamento. Aproximadamente um ano e meio, esse muro já começou a cair. A gente já fez vários protocolos na Prefeitura, foram feitos três protocolos pedindo para eles virem resolver. Sempre uma desculpa, sempre porque a chuva, porque não tinha feita a liberação para vir resolver esse problema. E a gente falando, o muro vai cair, a gente precisa resolver isso. Chegou nessa situação, para a Prefeitura agora talvez vir aqui, dar um posicionamento, ver, olha só como ficou ali o caixão das pessoas ali. Aquela capelinha salmão ali, cordeirosa, é da minha família. Está prestes a cair e a Prefeitura esperou acontecer isso. Foram falar, a minha tia que vai na Prefeitura fazer os protocolos é conhecida como a barraqueira. Foi falado, sei lá, vem a barraqueira, você sai cada vez em fazer barraco aqui. Não envolvam a imprensa, não se envolvam com isso daí que a gente vai resolver. E agora? Segundo o responsável pela manutenção do cemitério municipal São Bugar, o desabamento do muro e da capela ocorreu devido às atividades de manutenção realizadas pela empresa contratada. A empresa foi expedido o empenho em mês de fevereiro, portanto eles vieram hoje. Então a gente já estava preocupado com essa situação e não desmoronou sozinho. A máquina estava fazendo a retirada das pedras e dos entulhos para começar a obra e desmoronou. E a gente vai achar uma solução com as famílias, tudo. É, conversando, a gente tem que achar a solução para os problemas. Então as famílias também, elas vão ter o respaldo e a gente vai ver através do município para achar a solução para as famílias. O Depatran e as máquinas da Prefeitura estiveram no local para remover os escombros do desabamento. Tá certo. Tá certo.